Ah, eu já fiz muitos personagens, já fiz a virgem, que não pode botar tudo só na portinha, não, que eu sou virgem, não pode, não, colegial, só na portinha tá entrando tudo, ai meu Deus, e agora? Minha mãe vai brigar, mas bota só mais um pouquinho. Já fiz a massagista, já fiz médica, já fiz policial, já fiz tudo, já fiz... Qual foi, depois de médica, foi qual? Oficial? Policial. Policial? A policial Débora. Policial Débora que prendeu, tá errado, enquadrado em nome da lei, não pode. Deixa eu, vou ter que revistar, o que que é isso aqui, senhor? O que que é isso aqui, senhor? O que é isso aqui, senhor? Que é apontado pra mim. Por que tá assim? Como assim? Que falta de respeito. Legal. É muito maravilhoso. Ai, gente.